Bem-vindo Abril! Bom dia! Abril chegou! Que começam os novos capítulos na Árvore da Vida! Abril chega e com ele as folhas começam a dançar ao ritmo suave do outono, para nos lembrar que é tempo de renovação, um abençoado mês! O quarto mês do ano chega com a promessa de dias mais leves, que o sorriso seja sua marca do primeiro ao último dia de abril. Seja bem-vindo Abril! Que venha riguicamente abençoado, com saúde fortalecida, fé e esperanças renovadas, coração grato, felicidade brilhando, luz e prosperidade para os caminhos. Um mês de momentos especiais é o que desejo para Abril. Bom dia! Eu não sei pagar os caminhos, eu não sei pagar o dinheiro. Tchau, tchau.